Cabeça na putaria Pessoal gente, tivemos aí uma pequena queda de internet, beleza? A cidade a gente caiu, mas já tamo de volta aqui, viu? Então entra e compartilha o nosso link aí Vamos esperar mais uma vez até que a galera chegar com a gente aí Pra gente poder dar início mais uma vez na nossa live Dindo desculpa aí aos nossos internautas pela internet que caiu rapidinho Tamo de volta! Tamo de volta, meu irmão! E hoje é sexta-feira, dia a dia da raça lá Sabe que tem rapariga, fuma, vai, volta Pessoal gente, a muda é muda mesmo, machiga, velha, comeu Manda foto pra eles, eu faço Vem aí, Jelison! Senta, 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 senta Só que eu tava escutando com o chapa, cabelo Batei na sua bunda de chapa, de caixão, a chama de puta DJ Nando do Estúdio Super Eletrizente do Acará Cabeça na cutaria, cabeça na cutaria, cabeça na cutaria Cabeça na cutaria, cabeça na cutaria Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranhas no grupo do WhatsApp Bota fogão nessa porra, deixa o baile viver Bota fogão nessa porra, deixa o baile viver Tá T union com o machinito Esporte o bagulho Hoje tem bailão, é Mandela, de verdade Hoje tem bailão, é Mandela, de verdade Convoquei todas as piranhas no grupo do WhatsApp O Didi do baile, Beleli que é satanás Pouco que todas piranha no grupo do WhatsApp O Didi do baile, Beleli que é satanás Pouco que todas piranha no grupo do WhatsApp Bota fogo nessa porra, deixa o baile beber Bota fogo nessa porra, deixa o baile beber Explode o bagulho! Só começando a live! Sal, sal Primeiro live da carreta de Nilça rose Sal, 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 a name Sal, 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 a name Chaboca Re esigutamos caras Re esigutamos caras R esigutamos caras Gabriel Souza Feça a carreta de Nilça verse Valeu, Gabrielzinho É o Gabriel da Produção Simbora Gabrielzinho Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranha no mundo do atisal Hoje tem do pai, meu irmão que é saltanagem Convoquei todas as piranha no mundo do atisal Lá vai, fogo DJ Jonathan Sampley Jonathan Sampley DJ Onde é o bravo, porra Lá vai, fogo E aí, DJ, tá no Brasil? Sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal E aí, DJ, tá no Brasil? Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal 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 Serafim, fala Serafim, parceiro Sal, sal 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 Serafim, aí a gente começa a nossa live, o parceiro do Serafim já chega com a gente A mulherada vê o Serafim pela câmera aqui e fala O Serafim é o que? O que que o Serafim é, minha irmã? Serafim, Serafim Gostando a você de fato, na minha cama, gritando vota, pedindo saco Botando o trigo na taxa chota, revole e chota, revole e chota, revole e chota Na minha pioga, na minha pioga, na minha pioga, na minha pioga Gostoso, gostoso, gostoso Sentar de frente, sentar de coxa, não toma toma, não bora Yankee Santos, pintando pressão, Gabriel Souza Alô Silmara Sampaio, pai Ela já chegou, tá ligada com a gente, vai lá Silmarinha Alô meu primo Renan CTC Olha só o Jellison, diretamente, lá de Santa Catarina Meu primão Renan Cetês Égua Renan Cetês, uma abração do Jellison pra ti aí, viu? Eu encontro o Renan Cetês e também o Jellison Cetês no Youtube, meu irmão Gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Vai, vai, vai Entendi, a pressão vai começar Ei, DJ, a pressão vai começar Ei, DJ, a pressão vai começar Aqui no Crocodilo a pressão vai aumentar DJ, Ted Rodrigues Vai começar Aqui no Crocodilo Meu batrão, o Tinho do Sindicato com a gente também Fala Renan Cetês Alô meu parceiro, será vindo a cair com a gente A pressão vai aumentar 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 Eee, DJ, Nelto Pra começar, senhor Parcero, é o Bertone Mendes Fica aqui com a gente também, ligadinho Valeu E ae, Tiago Mourão E na entante quem Esse filho é do mar Tô rovendo a doutora E é que esse filho tá E na entante quem Esse filho é do mar Tô rovendo a doutora E aí, Leandro Então fogo no parque Então fogo no parque Agora começamos Pegaram o togo Pegaram o togo Pegaram o togo Pegaram o togo Tá só começamos 3, 2, 1 3, 2, 1 Ela tá que tá Ela tá que tá Ela tá que tá DJ Jonathan Sambler Fode, 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 fode Tô com fome de buceta Fode, fode, fode Não tá com o que, senhora filha? Fale, fale, fale Tô com fome de buceta Fode, 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 fode Tô com fome de buceta Fode, 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 fode Estourar Pode estourar Pode estourar Pode estourar Pode estourar Alô, Melre O nosso som tá pressão E o hot vale tá solto Se não tomar cuidado Ele morde no pescoço Começou a disputa Vim aqui, Cristina Alô, Paulo Rogério E aí, Léo da Chava No meu bacia Olho grave batendo Faz bum É pra soltar a bomba Quando chega num É pra soltar a bomba Quando chega num 3, 2, 1 Tu quer ir pra onde? Olha só, Jellison Meu primo Renan do C.V. Manda avisar aí, viu Que brevemente tá chegando Cedendo o carretão Dini, um saldo, meu irmão Ah, isso é a Caroline Jonatas Romero Obrigado pelo carinho, meu irmão Vai, vai, vai Vai, moleque doido 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 Me olha com cara de mar Esporte a bazuca Falou, Cristina Pinheiro Já chegou, tá ligada com a gente também Um beijão pra você 3, 2, 1, já Tá apaixonado Babaca Tá apaixonado Babaca Dá-lhe logo uma chavada Que é rápido que passa Logo uma chavada Que é rápido que passa Olha só, meu parceiro Seu Flávio Fala, seu Flávio Falou, seu Flávio Que tá na sua cidade, viu E aí, seu Flávio Que é rápido que passa O omitivo o cowboy vai te laçar, meu irmão Salve, 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 salve Vai, moleque doido Que é rápido que passa Toma que toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Toma na tireca Na tireca Vai tu Vai, vai, vai Então rebola pro papai 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 Daiane Show Passaram o Atos Amarelo com a gente também Ligado na live Diretamente do bairro do Telégrafo Belém do Pará E aí, Rangel Santos Passaram o Rangel com a gente também Ele que faz parte também da empresa de New South E aí, Rangel, um abraço, garoto Amor, te arruma Vamos pro Atalaia Tu vai ou não vai? Atalaia é o caralho, eu vou pro curso na Austrália Eu vou pro curso na Austrália Eu vou pro curso na Austrália Olha, Rangel, o patrão lá do Nova Jatizinha Valeu, Rangel Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueço a tabuada E o mais importante, é bom bastante água Caralho, água, caralho, água DJ Rafael Brassão da Paredinha Brassão De Bragança vira Tamatateu Ei, não confunda Curso público, concurso na Austrália Você vai reprovar A matéria é exclusiva, os caras tão te dando aula Tu aprende porque quem se não tiver tu sai da sala Presta atenção, muita atenção Professor tá dando aula de como botar pressão Professor tá dando aula de como botar pressão Professor tá dando aula de como botar pressão Bora, Serafim! Tá longe, o New Star Bora, Serafim, é assim, ó Só lembrei do festão de Itaceteu de Alisson O festão do Silvio de Itaceteu Esse aqui tocou demais lá, viu? O japonês, o passinho do japonês O passinho do japonês O passinho do japonês O passinho do japonês Alô, DJ? Só tá o aquecimento Olha o barulhinho Gabrielzinho da Pálvula, lá do Ikuí Obrigado pelo carinho Márcio Tavares, presidente da equipe Sem Miséria O furacão do Parque Verde Alô, Thiago Top Manda o passinho do japonês David Silva Um abraço aí pra Sapo Caia no Pará Alô, David Silva Aliás, David Sait, meu irmão Lá de Sapo Caia no Pará Alô, DJ? Só tá o aquecimento E aí, DJ Foguinho? Olha o barulhinho DJ Foguinho, que com a gente é bem ligado O passinho do japonês O passinho do japonês Bora curtir, vai! Moça, sai da sacada Você é muito nova Tá, vem cá De novo DJ Jonathan DJ Jonathan DJ Jonathan Júnior Vem cá, desce daí Desde eu te levava um café Vai conversar Te ouvir E tentar te conhecer Ela tava mal de todo mundo se afastando Peguei aquele som triste e eu fui modificando Tu nem curti meu som, mas escuta o que eu fiz Acho que cê vai rir, quem sabe te deixa feliz Tava até X demais Foi coisa ruim Tava pensando Antônio Jarreta Woodson Lucas Eita, meu irmão Então você vai ser maneirinho e tudo pode Gente, é a grilha top Lá do Rancho Fundo Obrigado pelo carinho também Luciano Lobo O bigodinho fininho E toda a família Lobo Saud Lá da Vila Maú, meu irmão Sem fim Moça, sai da sacada Você é muito nova Tá, vem cá De novo Diz o que há Que que a vida Júnior Santorini Venha, desce daí Deixa eu te levar Dá um café Pra conversar Te ouvir E tentar te conhecer Ela tava mal de todo mundo se afastando Peguei aquele som triste e eu fui modificando Tu nem curti meu som Marcelo Linaldo Lá de Curuçao E aí Linaldo Já tá triste demais Foi coisa ruim Tava pensando Agora DJ Dieguinho considerado, meu irmão Fala, Dieguinho Vai ser maneirinho e tudo pode acontecer Quando nada tá bem E ela tá na pede Liga o botão do foda Sky no rock e nada impede E hoje ninguém entende Porque ela vive assim É que ao invés de chorar Ela escolheu o rock sem fim Rapaz, como tá inverno, é isso? O tempo frio pra caramba Aí entrei no banheiro agora O meu patrão Dinho Sabe o que é que tinha lá? Olha, papai Já Já DJ Serafim falou de ônibus Vem ver o que é que tem no banheiro aqui, meu irmão A TV pra cada vez Se que tá sentada na minha vara DJ o Diabra Dinho Sound Dinho Sound Dinho Sound Joga, vai papada Pijotando, ela pijotando Joga, vai rapaziada Pijotando, ela pijotando Vinabo, Dieguinho Dengli Sound Joga, vai papada Joga, 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 joga, vai papada A TV pra cada vez Se que tá sentada na minha vara DJ o Diabra Joga, 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 joga É uma equipe compromissada com o seu público Estamos aqui fazendo a festa pra você Aí na sua casa, beleza? Essa é só nossa primeira live De muitas que virão, viu? Certamente domingo agora faremos aí uma live Das vacantes, beleza? Das vacantes Enquanto isso Vamos só no meio daquele jeitinho Bora sim, então, será fim Você arrumou a mala Só fazer trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá Você arrumou a mala Só fazer trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá Cê vai me agradecer quando a raiva vai passar E aí, Rita, me diga Que sabe a luta por não vai ouvir te arro Bandida da quebrada, bota por genô malado Minha cheira caiu de mel, eu nem sei que já tava bom Alô, Ritinha, beijo pra você, Ritinha Alô, Bel DJ Lohan, que tá tocando DJ Lohan, que telícia vai socar Você entra no céu. Vai, 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 vai. É o DJ Mike. Aí a Letícia foi embora e o cara ficou assim. Jogando o seu namorado pra você, viu, gente? Hoje é live da Dini o Sáu, jovem da sua casa. A gente está naquele clima lá, cidadinho. O seu namorado é assim. Até ontem, só queria beijar na boca. DJ Alexi. Rita Mendes. Malu, Ritinha, está na sua cidade, Ritinha. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Mulheres e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Dinho, saúde. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, ficou. Foram tantas despedidas. Aventuras mal vividas. Aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Mudou da noite pro dia. Manda AR15. AR15. Disparando sucesso. AR15. Sal, 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 sal Pode esquentar, para na merlar Sal, 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 sal Pode esquentar, pode esquentar, pode esquentar Primeira live da carreta de New Salt Então fogo no passado E aí meu parceiro Roger Mais pólvora E de Alexi, Cristina Pinheiro Valeu Cristina, um beijo pra você DJ Heilson Uma referência em mixagens no Pará Vai, moleque doido Me olha com cara de má Espanha, bazuca Olha só, meu parceiro, o round está curtindo a live aí Diretamente de Blumenau, o senhor da Catarina Valeu, Roger Fala, meu parceiro, o DJ Não abra sua boca pra falar de mim Esse look vai falar por aí Baixa a bola, prende a barra Uma mulher Instrumento de inscrição na tua frente Sua voz até que é indiferente Sem falar de mim Betinho Classe Naldo Correia José Hernan Veigas O Rony Vasconcelos Obrigado pelo carinho, hein? Estão ligado, mas viradinho Ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando Eu quero te ver Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando Eu quero viver Caralho Perfeitos momentos Quanto jurar cada amor Me guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem Insistir em te ligar E aí, meu parceiro, o Mekin Tá ligado com a gente Amém na live Valeu, Mekin Quem não tá vivendo Um amor que depois Virou ilusão Não disse Certo que você chama Hoje ilusão O meu coração É quem diz Não é Virou ilusão Meu parceiro preto Que eu saí de uma Fala preto Vamos conhecer mais ou menos aqui, ó E aí, Josué Simplesmente E best Alessandro Neves Júnior Silva DJ Juninho O coração da família GR Vanderlei Silva Fala Vanderlei Tamo junto, Vanderlei Hoje na cidade do bonito, viu Rapaz, quando o rock começar O que é que vai ser? A pena terminou comigo Faz o meu, já empenguei Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar Do que tu que tu perdeu Elas vão provar Do que tu que tu perdeu Meu parceiro é o meu, já empenguei Meu parceiro Iago Brito De Capanima E a sua primeira dama Sabrina Não é isso? Lá de Capanima Com a gente E hoje é dia de balada Alô Cleidiane Meu coração tá partindo Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Ela terminou comigo Faz o meu, já empenguei Eu disse fudeu, fudeu, fudeu Aqui tá tocando. Fudeu, 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 elas vão provar, tu gostou que tu perdeu, elas vão provar, tu gostou que tu perdeu. É fuga na dona de casa, vou atrás da puta, quero pachurrada, que hoje é dia de balada, com minha vontade é graça, então, essa é a dona de casa. É fuga na dona de casa, vou atrás da puta, quero pachurrada, que hoje é dia de balada, com minha vontade é graça, então, essa é a dona de casa, então, essa é a dona de casa, então, essa é a dona de casa. Vem cá de quatro pra mim, vem cá de quatro pra mim, vem cá de quatro pra mim, vem cá de quatro pra mim. Bora pra cima, Dinho Saúde! Carretão Dinho Saúde, de bonito. Aí eu toco assim agora. Primeira live, Dinho Saúde! E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Bora compartilhar, bora compartilhar. Fala, Rafael! Rafael, meu parceiro lá de Salinas. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar uma casa tomar conta, vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então, volta. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar uma casa tomar conta, vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então, volta. Aí tu pede o quê? Eu te peço, então, volta. Te peço, então, volta. Te peço, então, volta. Vanderlei Lima, Sabrina Maiceno, Gabriel Souza. Eu te peço, então, volta. Te peço, então, volta. Te peço, então, volta. Isso! Que tarde, tudo bem, que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez, eu sou um apaixonado. É ou não é? É. Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Gente, vou chamar aqui agora. O herdeiro da de New South, nosso patrão da de New South. Chega mais, Jellison. Chega mais, chega mais, chega mais. Vai, vem cá, vem cá. Não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então, volta. E eu te peço, então, volta. E eu te peço, então, volta. Te peço, então, volta. E eu te peço, então, volta. Eu vou tocar mais uma assim. Isso é Viva Dance. Por onde tu andas que não vem mais me ver. Se mata a saudade, venim. Eu vou te procurar. Aí tu vai o quê? Vou te amar. Vou te amar. Vou te amar. Vou me chamar de papajinho quando você precisar. Vou te amar. Vou te amar. Por onde tu andas que não vem mais me ver. No mesmo lugar, espero por você. Eu te acompanho onde quer que vá. Agora, gente, compartilha, compartilha, viu? Tá saindo o comecinho. Se mata a saudade, vem me procurar. Vou te amar. Primeira live, Zadinho, um salve. Sucesso, tá? Vou te amar. Vou te amar. Vou te amar. Vou me chamar de papajinho quando você precisar. Lucas Amélio. Lá em Bom Jardim, Rio de Janeiro. Vou te amar. Vou me chamar de papai Daniel Único, obrigado pelo carinho DJ Daniel Vou me chamar de papai A idúcia se apaixonou pela gata Tu casa com ela, volta dentro de casa e ela faz isso contigo Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Falou Silmara Sampaio Sou filho de mim, enganou e desceu meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou pra minha vida Me apaixonei por Rita, pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Quem foi embora e deixou só a missada do boleto Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora Rodrigo, respeita o foguete, viu? Eita, comandante Só me iludiu, me enganou e estourou meu cartão Bem que o Rodrigo disse que não ia durar, não Eita, comandante Que me enganou e acabou pra minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Que me apaixonei pela desgramada Rafael, te liga, Rafael, que quando começar as cavalgadas Vai ser pressão, doutor, amém? Vai aprender pra ficar na mente Você tem que entender, segura aí Segura, DJ Aí o cara se apaixona pela rapariga Ela te deixa e pede pra voltar E toca essa aqui pra ela Mas se um dia você me ligar E chorando perto do meu pé Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Michel Negeba E o Adair Berg Alô Wesley Lá do Paraná Obrigado pelo carinho Graças a Deus que tu quer Não gostou nem de um milhão No pop E o preso, não é isso? O palco O antigo funcionário do carretão de Nilson Está aqui, meu irmão Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me machuca E me faz chorar Só os dois jogam fora Os meus sentimentos Se estiverem outra Que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Saraya Santos Lá da Vila Miguel Beijo, Saraya É uma vez É uma vez Menor PJL Pro Paizão MC Que tá no privado nisso Tá na humildade Canta a liberdade pra ele Mas se um dia você me liga Lucas Amélio Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me cometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Artuzinho da mídia Diretamente de Bragança do Pará Alô Artuzinho Cadê meu irmão Tiago, rapaz? Eita forrozão Essa é uma estranha em casa Tem mercadoria Você nunca escovinha, rapaz? E o som, irmão Vamos passar Alô Tiago Moura Pra você, meu irmão Eu tô invocado É com essa danada do lado Do gerador Ela tá jogando fácil Tu se malícia Daquele jeitão Se eu jogando Eu tô invocado De um sal Começada na De um sal Gigi e Jonathan Jogando eu faço Tu se malícia Daquele jeitão Se bater de frente E o Serafim desce agora Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Jonathan Sample DJ Jonathan Senta as boquinhas Eu tô invocado É com essa danada Do lado Do gerador Ela tá jogando fácil Tu se malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado É com essa danada Do lado Do gerador Ela tá jogando fácil Tu se malícia Daquele jeitão Desce deslizando Deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Alô patrão Dinho Já, já tem, patrão Dinho, já, já tem Primeira live da Dinho, saúde O boi da celeste O boi da celeste Carreta Dinho, saúde O menino estourou, então vamos tomar uma As negais já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negais já tá chegando, os paredões já tão tocando Vanderlei Oliveira! Tá aqui com a gente, fala Vanderlei! Eu falo que é isso Negra chegando Negra chegando Tô na lança lá, viva 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 O boi da celeste Primeira live da carreta Dinho, saúde Hoje vai tocar de tudo em mais um pouco E a gente toca assim Tô na lança lá, viva Mais um, não sei DJ Jefferson Vai bater no chão Vai bater no chão Hoje vai tocar de tudo em mais um pouco Sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Foi procurar outro gosto, porque tu não me perdeu Falaram sério, tu roubava na situação Renan Lima Da vila do Rio Fala Renan Eu sou do Navarro Ritam Tô na lança lá, viva Agora Ritam Tô na lança lá, viva Eu tô lançando um passinho, as alvinhas vão pirar Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Eu tô lançando um passinho, as alvinhas vão pirar Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Renan Chides Basta o bumbum novinha, joga teu rabo pro ar Basta o bumbum novinha, joga teu rabo pro ar Basta o bumbum novinha, joga teu rabo pro ar Alessandro Neves Bora desde os divulgações Eu tô lançando um passinho, as alvinhas vão pirar Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Eu tô lançando um passinho, as alvinhas vão pirar Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Renan Chides Mais um anão sem Bate o rabetão no ar Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Que cano e rabetão você é a onda do momento E vai travando e deixa o rabetão Bate o rabetão com força, bate o rabetão no ar Hoje como é a primeira live vai tocar de tudo e mais um pouquinho Aí eu toco assim pra vocês, simbora minha de New Sound Alô senhor, simplesmente romântico Bora, compartilha aí Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te olho e te devolvo pro seu titular Sei, é um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Sem bit forte Quero ver o carinho, um abraço pra você, viu? Enxergasse o sentimento Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Aí tu pergunta pra mim assim Como é que faz Como é que faz? DJ Laércio Prime Parece o primo do Sivan Alô, Vanilson Alô senhor, simplesmente romântico Eu gosto de machucar Eu sei que você vai rir Fingindo que eu não sei Olha só, gente Se liga aqui daqui a pouquinho, hein? E todo tempo Vai ter aquela sequência de marquantes pra você Aquela sequência top, top, meu irmão Então passou Não está aqui Porque acabou o amor Com a poderosa Rodrigo, lá do Sul Tigrão Fá, Rodrigo Eu te digo meu amor E Ronaldo Santiago Patrício Ferreira Vai se livrar de mim DJ Jonathan Sonho Mas sofrimento faz A gente acabar A abração também especial Meu grande parceiro DJ Sivan O cara que faz parte O Dino Sábio Como já a gente viu Fala Sivan Aquele eu te amo Parecia ser verdade Só lembrei da Vila Poeirinha agora De Alisson Aquele abraço apertado O suspiro passava Entra a saudade Tinha que ser logo eu Olha só, gente Tudo certo? Tudo confirmado Em Júnior Estamos chegando lá em Capanema Que escolheu pra cair na madilha Logo eu Que se amava e não via malícia Fez o quê? Seu fez meu coração de isca Tinha um Eu só fiz um papel Aumentando e fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dela e você Eu só fiz um papel de duplê Eu acho que o melhor ator pra você E a grande amiga particular Suzela e Mara Juntamente com seu esposo Fala tudo A de São Paulinho Obrigado pelo carinho Você Sou aqui o seu lado eu A pessoa que me achou Quando seu agudalha sofreu Que fez curatinho De Alisson, vou te contar Esses aí são meus conterrâneos Alisson, Paulinho Nosso zero no tudão Um beijo pra vocês Que se amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um sal Isca Fiz a ponte pra ela Volta Eu só fiz o modelo Aumentando Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dela e você Eu só fiz o papel de duplê Eu acho que o melhor ator pra você Você fez meu coração de isca Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ela voltar Eu só fiz o modelo Aumentando Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dela e você Eu só fiz o papel de duplê Me diz o que é que eu faço Não tô mais aguentando Com saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tentei te esquecer Mas nunca tem jeito Cada dia que passa Aumenta a dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você Sim, a gente Vem cá 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 Com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo Vem cá E das loucuras que a gente fez no meu colchão Vem cá 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 Banda caprichosa, caprichosa Seja amor, poucos amei e bem sei Quando me lembro de alguém, só da você Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto daquele jeito pra te ensinar Faz tempo que eu não estou te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar O que é que tu tem? Fala, fala Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor O que é que você tem? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou em merda a gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você vai deixar a porta aberta Alô senhor Ele tá chegando, tá chegando Tá chegando o novo Megaboy de Elison Sei que já sabe agora o que eu não quis dizer Eu me entreguei pra ela e magoei você Mas foi sem querer Sabe aquele amor que eu te prometi Ela veio do nada, não consegui resistir Me roubou de você Eu te prometi amor, mas te dei só ilusão Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte Tiago Souza Obrigado com a gente Obrigado Tiago, valeu pelo carinho Eu te jurei amor, mas eu não me entreguei Quando perdi você Joguei com a sorte Carreta Dino Sound Orgulho de ser bonitense Simplesmente romântico Ave Maria Rafael, assim do mimada de caçar Sei que já sabe agora o que eu não quis dizer Eu me entreguei pra ela e magoei você Rafael, te liguei quando começar as cavalgadas aí Aí se juntar eu, você, o Fabrício Lucena Lá de Capanema Sai ser daquele jeitinho Eu te prometi Ela veio do nada, não consegui resistir Comitiva Cavaleiros de Sol, Alisalinas Fala seu Rafael Maci Eu te prometi amor, mas eu te dei só ilusão Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte Joguei com a sorte Eu te jurei amor, mas eu te dei só ilusão Eu te jurei amor, eu não me entreguei Joguei com a sorte Eu te prometi amor, mas eu te dei só ilusão Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte DJ Rangel Calado, meu irmão No seu castelo sei que eu era o seu rei Eu te jurei amor, mas eu não me entreguei Quando perdi você Joguei com a sorte Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Olha as marcantes aí, se liga Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? Vai ser o que? O que será? Da minha vida Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu? Primeiro live da Dino Salve Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E nas canções Arruma o jeito Uma maneira de poder Te falar Que ama você E quer você pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Na minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar Das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E nas canções Arruma o jeito De uma maneira De poder te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Toda noite A mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem Um abração Um abração todo Especial Ronjão Olha a grande amiga Viliane Coração Da casa Nas carne central Aqui do bonito Alô Viliane Um beijo pra você Viu Pensando em ti Essa também é Parceira das Cavalgadas O que será Da minha vida Se não te amar Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde DJ Vavá Do Ipitinga Por que maltratar Eu vou falar Adriano Guarcego A gente vem Fala Adriano Uma Uma Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora As canções arrumam Hoje Uma maneira de Minhas amigas Da equipe As atrevidas Quero você Pra da Vila Santa Luzia Bom Márcia Aqui também Queria poder Te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Aí eu toco assim Ó Me apaixonei Eu sei E agora Não Volto atrás O teu jeito De ser Me enlou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu Mais preciso É te conquistar Já me marcou Mas eu não vou Desistir Alô Ana Clara Um abraço Pra você Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso Tudo que a gente viveu São motivos São motivos pra sonhar Equipe G2 Os magnatas E eu me encontro Socorro Martins Rodrigo Menezes William Costa Começa a me tocar Wesley Lima Se fosse O Japa das Bídias de Caçanhã Valéu Janaína Almeida Pegaram pelo carinho Beijão Janaína Hora do amor E o que Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se for As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo a luz Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso Desse amor Ré e salvemos É sucesso Tudo que a gente viveu São motivos Pra sonhar E eu me encontro Só Penso em você Olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fosse Os carinhos seus Barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se for As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo Olha o marcante meu irmão Tu pensou ou não pensou? Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo Galera da Ampev Lá de Caponema Línguagem Também fala Civan Renan Lima Janaína Almeida Tudo pra mim A vida inteira Galera lá do Santo Antônio do Comaru Alisson O filho da Janaína E o irmão Gil E o irmão Gil Adair Um amor Aldair Paulo E o coroa dela O Cosme E a neguinha Pós-Grenha Abraão Júnior Renan Lima Cidade Já não tem mais fim Alô DJ Civan Eu não vou te deixar jamais Eu te amo demais Eu não vou te deixar jamais Olha só gente Essa é a nossa primeira live Da carreta de New South A primeira de muitas Que virão por aí Tá certo? E já vou lançando o convite Que domingo Domingo agora Eu quero o DJ Civan Comigo aqui Civan, meu parceiro Você que faz parte Comigo aqui Da carreta de New South Eu te espero aqui Domingão, viu? Vamos fazer essa super live Pra galera Domingo DJ Civan Aqui com a gente Se liga assim De Alisson Aí, ó Vai se aliviar Quando tu me der um sorriso Eu te dou um medo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá comendo Te amar é Tá com medo Do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração Depois se abrir Nosso parceiro Pingo Meu sorriso Tá do Sul Tigrão Fala Pingo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E aí, Rangel Tá com medo Te amar Milene Lima Tá com medo E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração Depois se abrir Vai, vai, vai DJ Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez DJ Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez E aí, Patrote do Sindicato Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Viviane Ribeiro Glenda Ferreira Letícia Simeão Sempre te amarei Eu amo pra toda a vida Alô, Raizinho Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Eu sou o que te amarei Sentindo de nitro Pra cima, Minadinho Jonathan Sample Jonathan Sample São as horas Os minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar De quando vinhas me aquecer O sonho era tão lindo Ter você em cima de mim Não sei porque acabou Porque tudo chegou ao fim Eu sou o que te amarei Eu sou a paixão O Andrei que tá de aniversário hoje Parabéns, Andrei, sucesso Muitas felicidades, parceiro Adilson Rambos Renan Lima Vinícius Costa Eu sou a paixão Fala pro DJ Vavado E Pitiga Pra equipe As Magnatas Revisão Anda Patidão Intensão Valor Patrão Dini Isso é pra você Você é pra você Eu sou uma menina E você não Valor Patrão Dini Minha casa nova Vou bater Não ia dar Dinho Sal De Ver se você Não para de olhar Dinho Sal Foi outra E pra você Não, não A dupla dormir Muda ou não muda É Tudo Muda Jonathan Sample E a volta Por cima Agora Não, não Não, não É Tudo Muda Olha só que apareceu Meu parceiro Ló Matheus Lá de Ritunho do Pará Falamó Adeus Júnior e o Bocho rapaz Terreiro Do céu Aposta Lá de Ritunho Lá de Ritunho J.C.A.B. Andrade A dupla do remix DJ Arthur E DJ Caio O mega do mix Vai chegar senhor Lá de Ritunho Viram lembranças no começo Tantos clãs, tantos sonhos Nesta vida passa sentimentos Viram lembranças no mar Eu vou lhe dizer Esperada pra Aninha Santos Júnior Santos A minha mãezinha, Dona Elza Beijo pra você, mãezinha Eu sempre vou te amar Eu nunca perco a esperança Eu nunca perco a esperança Eu sempre vou te amar Nosso amor foi tão lindo enquanto durou Amor você amou Nunca deixarei de te amar Nosso amor foi tão lindo enquanto durou Amor você amou Nunca deixarei de te amar Olha só gente, detalhe, vamos lá pra vocês aqui Tem uma galera da Vila Ipetiga ligada com a gente aqui Eu não sei se a galera da Ipetiga vai lembrar Mas eu estive aí com vocês já fazendo uma festa Lá na sede do Poeirão, se não me engano acho que é isso Sede do Poeirão E toda a galera do Ipetiga foi curtir com a gente Tá o Carretão Megaboy Que brevemente tá chegando aí O nosso impressionante Megaboy O Paredão Dono da Noite Vamos ter a volta do Paredão Megaboy E também da Dino Saude Lá na Vila Ipetiga, vai ser sucesso total Alô Galando Ipetiga, um abraço pra vocês Publicou esse blog que é sobre me amar No MSN, meu nome e o seu Me segui no Twitter, tem demais acessão No curte de ser, ciúmes do que ler Não lendo em dizer que era pra valer Que meu coração pertencia a você Brevemente chegando a Vila Ipetiga, viu? Brevemente de volta Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue Se vou Só quero um amor se for perto E aí, Jair Nascimento? Nascimento e Calão Bora, Jair! Bora, Jair! Segura a minha Dino Saude! DJ Jonathan Sample Jonathan Sample DJ Jonathan Jair Nascimento De porta em porta Chamado seu nome Feito um louco Agora que te encontrei Não vou deixar De um sal De um sal De um sal Olha o chefinho chegando aí Só com você que eu quero ficar Você é meu nome Eu vou te deixar Banda M5 A nova batida do Brasil Chega mais uma sim Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim É os acertos Minha mãezinha chegou na live Minha mãezinha Um beijo pra você Saudade mamãe Estou dividido Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão Uma antiga paixão Desde que ela voltou E você que elarée o que acontece Segura a novooral Me peixe seu e-mail, me comuniquei Eu sentia, nossa história dependia de você aqui E todo o futuro desde o nosso amor surgir Vem pra cá, se liga nesse som, te arrasa Te dejo no Vidal que vai te transportar Te foque te chamando para a viagem É se o patrão de ainda mais valor, segura aí! Alô, eu sou a Paula Quem é que eu sou? Banda, 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 banda Raveli DJs Léo e David, simplesmente Zabelense Ela te liga cedinho, tu fala assim pra ela Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar Só liga pra gente programar Tô na fonte, espero louca Vai, mas só se for agora Só mais pense numa saudade que eu tô A minha família é direto e no Pará A minha irmãzinha Ana, meu irmão Júnior E a minha mãezinha Dona Elza Um beijo pra você, minha princesa Você mora aqui, ó Vou no braço, e vem pra refeixer Mexe, 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 puxa, pau e manda ver Vou no braço, e vem pra refeixer Vai, 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 vai Esse é o patrão de ainda maior, vamos Banda, 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 banda Raveli, DJs, Leo e David Simplesmente estabelece Como primeiro vejo aquele choque eletrizante me apaixonou O que é que tu, meu coro? Olha essa equipe aqui, Sivan Com o ciborgue sensação Eu sentia, nossa história dependia de você aqui Com o ciborgue, estado futuro Vejo nosso amor surgir DJ Giovanni, lá do Itaçu Raimundo Nonato Tá ligado com a gente lá em Marabá, na Folha 33 Vem pra cá, liga nesse som Beliás Silva Te deixo no Vidal que vai te transportar Na Bibisacuca lá no Marajó Para viajar Alô Aninha Santos Pra cá, se liga nesse som Vai te arrasar DJ Play que o veneno vai te transportar Toque te chamando para viajar Vai viajar, senhor! Carretão de um sal De um sal De um sal É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o cio No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora Que eu quase esqueci Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Você é o Hélio Costa O namorado da Andresa Vem com a gente Vem, valeu Eu não sei a onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de Brujara para Alain e Anderson Outro de Rafael Totó e Capuçu É que fica cruel Erick Mora E aí minha mãe, Dona Elza Zilma Alves Na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Fato é o quê? Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Aí tu chega sim Alex Lima Um abração E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo E nem pude perceber Meteora de meu cime Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteora o fenômeno Do estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora o que faz Me faz com a gente ter que ir Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os GDK mandam ver E agitam sem parar Juro calado e manda play Tão show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteora o fenômeno Do estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteora o que faz Me faz a gente ter que ir Quando eu cheguei aqui Logo eu senti que ia me apaixonar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar E você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Sempre é pop Tu é minha paixão Sempre não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde, Jess, Hélice e Juninho Arrastando a multidão Quem não para de chegar? Ei DJ, prepara aí Porque nós vamos ensinar É assim, vai! Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda O mundo tem um Didi Netinho Onde toca todos pedem mais Seguradinho Seguradinho! Alô Rogel! Alô Filhinha! Agora é o Iberto Pinambá 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 A prima está em fecha Tremitéra, vamos lá Didi Netinho e Toninho No Iberto Pinambá Rebola a mulherada Rebola a macharada O Tremitéra tá de volta É o Iberto Pinambá Iberto Pinambá Agatha, Jackinho, Raio e Guerra Vão tocar No som do Tremitéra Iberto Pinambá Pode ser, vamos lá É o Iberto Pinambá Treme, treme Treme, terra Pode ser, vamos lá É o Iberto Pinambá Treme, treme Treme, terra Pode ser, vamos lá É o Iberto Pinambá Treme, treme Treme, terra Pode se preparar A fechada vai rolar Tupinambá Iberto Pinambá Pode se preparar A fechada vai rolar É o Iberto Pinambá Iberto Pinambá Carreta Dino Sounder Carretão Dino Sounder É, Dino E vem comigo dançar Em Baleiro Pará E o som do Tremitéra Iberto Pinambá Bate palma e faz o tempo Vai, vai Quando chega de Gisele Esse Juninho Sai da frente, sai da frente Soltou o pancadão Só no batidão Só no batidão A massa tá danada Vem chegando a moçada Pedindo pra colocar o som Que as novo vão Aparelhagem Que é mais forte O super pop Que é do norte O som que agita A multidão E logo fica o vucu, vucu Todo mundo embriagado A guerra de fogo Não tem hora pra parar Quem é que tá tocando E o povo tá maluco É super pop E eu escuto Quem é que tá tocando Ajetando a multidão Super pop É guerra de fogo E você não para não Quem é que tá tocando E o povo tá maluco É super pop E eu escuto Quem é que tá tocando Ajetando a multidão Super pop É guerra de fogo E você não para não Até ontem Só queria beijar na boca Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração Aonde foi? Vá pra mim Vá pra mim Mas foi no teu olhar Que eu susseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Vou pra esse vídeo especial também Fala um super punk Cadê o Megatron Alô Luan Você já sabe há muito tempo E eu te amei Alô Luan Alô Leon Fala meu patrão Leonor Tamo junto Agora é sua vez Uh, uh, uh Fico esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Júnior Gomes Aninha Santos E a minha mãe Elza Com a gente também Obrigados Lá em Rituí do Pará Um beijão pra vocês E Gente, eu sei que é isso Tocando nossa canção Fala o rei da tribo Uma vila em Belenho Em qualquer lugar Vai se ligar sim Tiago Moura Rosilene Costa Quando te encontrei Aconteceu assim Bora, Silvan Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer Com os super telões e a metralha dourada Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração DJ L só vai agitar DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar E tu faz o ganho E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu águia de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu águia de fogo Vou te ver Olha o marcante de Anissone Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei porque não atendeu Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje Eu vou te ver O meu cor Marquinho, lá de Caparemba do Pará Fala Marcos Virou ilusão Ana Lima É sua irmã Roberta Lima Obrigado, hein? Alô, banda Domingão 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 E aí patrão Dinho do Sindicato Alô Jefferson, qual é o teu som? Dinho Sal No amor, pelo amor do nosso amor Não, não para não, não para não Não, não para não A nossa história, a nossa história de amor Baby, não pode morrer A nossa história, o teu perfume me ficou Não vivo sem o seu amor Vai, 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 vai Quando lembro dos momentos que vivi com você Bate uma saudade aqui dentro E aí meu parceiro Marquinhos Sofro no meu canto sozinha Porque você não volta também Não dá mais pra viver assim Eu te vejo em meus sonhos Mas você não tá aqui Não dá mais Sem o teu amor O meu corpo sente a vida do texto Compartilha aí, compartilha aí, meu irmão Eu sou maluca Sou louca por você Louca Volta amor pro nosso ninho Senão vamos chorar Eu sou maluca Sou louca por você Louca Volta que eu te quero Eu preciso te amar Eu sou maluca E aí meu parceiro Pinto! Alô Pinto, vai de São Paulinho Obrigado! Eu pergunto por que me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Pergunto por que me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Me libera Pra viver o seu amor Anda Desejo proibido Ivanildo Silva Alô Nil O homem das coisas boas Fala Nil Sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Pergunto por que me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Luan Moura Eu não pra você Porra Luan Que te puxa O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Me libera Não insista Pra viver o seu amor Mas peraí, 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 peraí Tão me pedindo aqui aquela música Que toca assim Será que é aquela? É aquela, é? Como é, como é? Vai ver que um dia a gente se encontra Como é, como é, como é, como é? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, eu jurei o mundo Pra gente E dessa vez Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Uma machucante atrás da outra A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance é desapegado A Máquina do Sucesso Eu gosto assim também Ó Grande Sucesso Isso é mais bom, viu? Alô, meu parceiro, só é malhada Me dá caneta de ouro Dá pra tocar no quadradão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu aí encontro Daquele jeito que a gente se amar Faz crédito Meu irmão, olha só quem apareceu Meu parceiro, meu parceiro, Eduardo Pode cacenhar, uma forma expresso Fala, Eduardo, meu parceiro Tamo junto, hein Cadê o cupo, Eduardo? Eu sei você tava carete Me falou Pode cacenhar, um carinho, cara O canal e a Cátia, ali Pode cacenhar, mano Você tem meu arrasado Quando eu der vontade Sem sentir saudade Sem sentir saudade Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Foi do sol para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É pra tocar o paridão Diferente dos iguais Alô, Tuput Toninho Marajoara E essa aqui, Toninho, ó Me dá um tempo pra pensar Eu sou as baixocantes aqui, ó Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Lucas, senhor O cigano por aqui, não é isso? Olha o Lucas A de Nelson Ferreira Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Alô, Carol Souza Compartilha Compartilha, Carolzinha Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E aí, Eduardo? Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Por favor, entenda o que eu tenho Eduardo, só não toma sozinho Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Carolzinha, Carolzinha Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar O parceiro Hernandes também lá de Itácea Teua O time é só Todo mundo ligado lá de Itácea Teua Se Deus quiser brasileiro se forrozando o Peleu Furado E eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltrata também Tenho medo de alguém me machucar E eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltrata também Eu e você cantou do caralho que eu perdiou De um sound Beigei a boca dela como um ato Eu beijei sua boca Pensou em hostenação Mas ficou maldade de seu amigo E eu saí de uma cara que me via de ilusão Oh, dessa vez não tem que estar meu bem O que eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltrata também Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltrata também A galera pega e a gente toca assim pra vocês de novo É o piseiro do bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta É que o Eduardo soltou uma bomba Não era um ciclo perto de mim Então volta O Eduardo, tá de Castanhão Comitiva Canapim, já quase me mata E tá tudo bem O moto pulou de lado e parecia um burro bravo, meu irmão Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Pra não perder o ritmo Quero ver se a galera tá afiada E lembra desse tempo aqui, ó DJ Kina, a sensação do momento Chove lá fora, até demais Está deserta a cidade Peraí, peraí, eu quero essa aqui, Eduardo Essa aqui, ó Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou breque É por isso, amor Que de vez em quando O rei dos pebas aqui Volou que disse O rei das pedras, é isso Ah, sim Tá rei dos pebas aqui Com o nobo tudo O rei Mora no lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Parece um moleque É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parecem errado Reviver de novo Ah, no coração Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso, amor Que de vez em quando Desejo de minha irmã Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Olha só, gente Só temos aí Mais 20 minutinhos de live Que de vez em quando Tem muita gente pedindo pra gente Que a sequência de arrocha é marcante Beleza? É que É por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Seque esse arrocha é marcante Da primeira live Do Carretão de Nussau Essa aqui com muito amor e carinho A primeira dama do Jack Que tá lá no Traversão Não é isso, Jack? Alô, maizinha Elza Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher De um sound Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Parar por fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Com a Sena Fernandes De Taciateua E também Tia Merson Lá de Taciateua Também com a gente Ligar uns aí Beijo, amor Quero ser de A primeira live Do Carretão de Nussau De vez Como da primeira vez Falou Diego Dias Meu parceiro Diego Dias O homem que é muladeiro, meu irmão Sabe que é nóis, hein? Toma assim, Dias Olha a rocha marcante aí, ó A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer De um sound De um sound O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumenta o meu desejo De estar com você Jonathan Sampley Um amor assim Igual ao meu Diego Dias, Michele Brito Carlos Veras Adição Luiz do Maranhão Curtindo a live, hein? Obrigado, Carlos! Quando eu chegar Vou beijar tua boca Jonathan Sampley Numa seta de louca DJ Jonathan Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Olha a rocha marcante assim Jonathan Sampley Jonathan Sampley Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Juju Galvão Vou falar Juju Beijo pra você, Juju Se desistir é amor Boa noite escura DJ Jonathan DJ Jonathan Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Tá no finalzinho da nossa live Eu sei com esse arroja marcante tocando, hein? Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma Tu quer? Eu quero? Quero amor Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito Ana Clara Santos Fica aqui com a gente Obrigado, hein? Pra esse amor Que é tão grande que não cabe no meu coração Pra São Paulo E vai Daiane E a Franciele Lá de Santa Isabel no Pará Quero você hoje Quero você hoje Essa aqui E foi que foi que eu te fiz Sou pra você, amor Sou pra você Sou pra você Seu parceiro Valdemir Lima Lá da Vida do Almoço Lá do festão da Vida do Almoço Lá da Vida do Almoço Lá da Vida do Almoço Valdemir, brevemente estamos por aí, hein? Valdemir, Vanessa Se não me engano Se não me engano é seu Raimundo Lá da Vida do Almoço De Aurem do Pará Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rolar de tudo Toda vez que a gente deita Nós sabemos as receitas Das delícias do amor A gente curte tomar banho de champanhe Entre nós dois Já passei dois anos De festão na Vida do Almoço De qualquer jeito Foi sucesso total, viu? Dois anos de festão, dois anos Impressão demais E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras E nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções A noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem Viajar, subir pelas paredes Evitar, na cama somos doces Animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer DJ Paulinho Tom, criticador E banda Vírus musical Te liga, minhadinho Essa sequência aqui é minha mãe Dona Elza A muito valor Alô mamãe Beijo pra você Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Eu espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal O vinho queimbreado é o pão de cada dia Eu era tão feliz Mas eu não sabia Francisco Nascimento Tá ligado com a gente Tá lá e vem E nada é mais difícil que viver sem ti Valeu, Francisco Sofrido pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti Que eu não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Aí eu toco assim pra você Ribamar Jufé A rocha é uma canta Essa é a sua primeira live Do Carretão Dinho Sábio A primeira de muitas que vem por aí, viu? Domingão tem mais, Domingão tem mais Já na reta final Para você ganhar credibilidade O que você prometer Trate de cumprir E aí, Minão? Lanchuosa, paredão Você vai ficar bem visto na sociedade E verá que não vale a pena mentir Essa música é uma lição, viu? Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha menos Na face da terra Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha menos Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Olha a rocha marcante Tocando É, Sam Meu patrãozinho de Alisson Alô, de Alisson Bota só o bracinho da live Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer O homem tá virado no giraia Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Parar por fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero os lábios seus Me beija, amor Quero ser de outra vez Como da primeira vez Ah, 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 ah Banda Top Show Olha, gente, obrigado pelo carinho Essa foi a nossa primeira live Da carreta de Nilsald Vamos encerrando por aqui, viu? Essa é a nossa última Brevemente estaremos por aqui Certamente, se Deus quiser Domingo estaremos aqui fazendo A próxima live pra vocês Então vamos finalizar por aqui A primeira live da carreta de Nilsald E eles já brigaram a cada um de vocês, viu, gente? Muito obrigado pela sintonia Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Parar por fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero os lábios seus Me beija, amor Quero ser de outra vez Como da primeira vez Ah, oh, oh, oh Tatiana Bolt Como da primeira vez Valeu, Tatiana! Valeu, gente! Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia de vocês aí Essa foi a nossa primeira live Da carreta de Nilsald Brevemente estamos juntos aí Pra mais uma live Então você que está com a gente aí Muito obrigado mesmo de coração Nossa live foi um sucesso total E brevemente estaremos de volta, viu? Valeu, gente! Tchau, tchau! Fiquem todos com Deus! Obrigado! Carretão Dinho Um salde de bonito